E.A. Sports, it's in the game. 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 que temos notícias. presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección digamos este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Vemos las posiciones del equipo pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito mientras más temprano mejor ahí estará presionando pero pasa por los jugadores y la actitud que esto lleva en la cancha y no bastón de un jugón laica probablemente no el partido la para todo pero para todos poco mario quiere que vaya a buscar café decime que sí por favor ya voy y el juego saió no dia 28 el área que y yo conmigo en él y yo grabando el de paveste solter en breve y esa manera E aí e o ano que vem ou é isso o ano que vem é porque eu tô complicado eu tô gravando ele e o primeiro e eu não tenho nada uma energia Sobre o outro Não estar Estou magical parece Que eu tinha dentro O vídeo anterior que eu gravei No mesmo dia Eu estava Mas vindo lá por favor Galera vamos começando Bem né Tão cedo Entretenido até agora 1 a 0 estamos Lei de la ventaja Que bem aplica a lei de la ventaja Fácil se quitou a marca Magnífico aí abaixo Não vai funcionar Elemento Vênus do canal Vou ver quantidades Se puder Doar Pega-le 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 Espectacular Atacada Pega-le 10 dólares 15 dólares 20 dólares Ou mais Dola no Paypal Vou botar na aba De redes sociais Nosso Paypal Do canal Semana Semana Vê-la Crema-le Crema Menchie Ideal por um centro muito bem, está o Defensa, mas ainda tem que voltar para defender o córner mais de um queria ver de novo este gol que tem este equipo em vantaja este faz as coisas tão simples que desde aqui até parece fácil, mas parece que não o que é cruzado que chega justo ao cráter de esse volcão no corno como um bombeiro km ou não passa nada é isso que tinha a voz e nem o que tinha assistido a gente tem que entrar grande mena que bom posse meteoro o o Uma pelota regalada Aí está infiltrando a mocha Posição adelantada Tem que dizer, o gol não será Não tenho minhas dúvidas Esa pelota é boa Passe bastante perigosa Que maneira de chegar a atajar Ese balonazo Ansioso o portero A regalou o rival Se vem um momento importante Para o partido O árbitro tem que decidir Se saca tarjeta ou não A seguinte não vai ser Advertencia verbal, Mario Até quando vai falar o árbitro? Vamos ver se vai ter o gol do empate Nesse lance Se metiu bem entre a linha do passe Cuidado que pode terminar en gol Este é um bom passe Se corta até ir a mal a jogada Que bom serviço O deixa de cair de gol Atento, ele recebe bem Aí está outra gol E alegria no equipe Que quedam todos arriba Buen partido Bom, foi um contra-ataque Para ver uma e outra vez E é que é o tempo A verdade, senhores É que temos quedado todos sorprendidos Porque ele decidiu O que ele pretendia Ele pega o primeiro palo E sorprende até o arquero E por agora O marcador está 2 a 0 O marcador vai ser muito gol Muito golaço Esta pelota pode terminar En algo peligroso Muito boa defensa Mas isso pode terminar En gol Se encontrou com a pelota Recibe muita pressão Do contrário Mas sai iroso Ensuciando-se por o equipe Bem A ver se decide mandar ela ao área Ojo o remate Relampagueante A actuación do arquero A verdade é que a reação De este arquero Foi fenomenal O corner O joga no corto E o pega com um tubo Gol Gol Llega o gol Para meterse de novo En o jogo Un tiro de esquina Magnífico Que vale a pena verlo Te digo uma coisa Outro resultado Sorprendería A esa distancia Tan cortita Que havia Assim está na coisa Senhoras e senhores 2 a 1 A ver se la cruza Era boa A jogada Se le escapa Por a linha Se não recordam Como foi o gol Acá Se o mostramos de novo Que bem Ele pega o primeiro toque E que ia ser o arquero Nada Não se lhe dá a posição Ao local Há equipos Que não precisam Muito Tener a pelota Para aprovechar Quando a tem E isto Váia que A han aprovechado O cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos Al partido E por agora Sigue con a pelota Bien salvado O balón Va la pelota Desde el corner A la olla Salve esa pelota Salve esa pelota Pero sigue el peligro Lo pitou Y es penal Es penal Que pena Por este jugador La verdad Con su equipo Y abajo Y la verdad Como equipo Están funcionando bien Pero individualmente Dejan mucho Atentos Para ser más grande El colchón Se aumenta Al final de la primera parte No sé si alguien Necesita algo de café Alguna gaseosa Un poquito de agua Venga Venga No la aprovechado Un día malo Fatal Diría yo Acho que no estamos fatal Fatalsíssimo E nos metemos ya Con el partido Arranca el compromiso Y esperemos Fernando Que pase Ha metido Gol Y ahí está Nos tenemos El primer gol Del partido Que buen servicio Lo deja de cara a gol Atento La recibe bien Ahí está Otra gol Y alegría En el equipo Que queda A ver si decide Mandarla al área Ojo El remate Toda la empagueante Actuación Del arquero La verdad Que la reacción De este arquero Ha sido Fenomenal El córner Lo juegan En corto Y le pega Con un tubo Gol 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 Bien salvado El balón Atento Para ser Más grande El colchón Gol 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 Vamos mostrar os melhores lances e os melhores, melhores mesmo. Então agora vamos botar lá para o segundo tempo. E as vallas já começaram. E as vallas já pararam muito bem para cortar esse balão. Aprecível avançar se faz bem. A oportunidade que tem para mandar o centro. Jogada desperdiciada, rechazan a pelota. Apenas se lhe vê o balão, mas é boa entrada. Aí estão buscando o contra-ataque. E vai sobre o marco. Le saca pintura o traveseiro. Se a lucido com esse bloqueio. Estas pelotas de eles. E o equipe segue atacando, mas o arco se tornou um aliado desse outro equipe. Como o banano, o nilo metiu esse passe. É posição avançada. Eu não sei que tanto discute, Mario. Para mim estava avançado. Estava avançado e as possibilidades de acercarse ao arco eram nulas. E porque ele não é armados, E aí 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 Muito bom Esa pelota pode passar ao meio Vai atrás o centro e é bom Ese balão é suyo de novo em sua própria área Toma o palo pequeno, mano Esa pelota é boa Atajada maravilhosa Se estirou tudo o que dava Senhores, esta jogada Esta parada do arquero Tem que olhar muitas vezes Porque é extraordinário O goleiro do último ao contrário O goleiro do jogo E aí se vem o tiro de esquina na caldera E até cá chega a acção Nada, seria melhor que um contra-ataque En esta situação Ojo que aqui é gol Relampagueante actuación do arquero A verdade é que a reação deste arquero Ha sido fenomenal Não tem como passar por ele Descortar E aí vem o passe atrás Para meterse de novo no partido Uma oportunidade claríssima É uma pena Estas posibilidades que estão errando Facilitan o trabalho do contrário É uma pena Se eu parar no entro Não é como, filho Se está para fora Não é bom, não Que boa pelota, leva o jogo. Finalmente se ha terminado o peligro quando a jogada prometia. Aí está a oportunidade para cruzarla. Já entramos nos últimos 20 minutos de partida. Álvaro, foi bom esse corte. Despeja a pelota e se jogará desde o corner. Vamos agradecer o like, o comentário e como se lembram amanhã. Temos mais amistosos. Ao meio-dia. E às quatro, lembrando. Hoje tivemos o primeiro vídeo que já estava gravado para o meio-dia. E saiu mais cedo. Futuro e dentista. Estou gravando juntamente um pouco antes de sair o trava-língua no dia 26. Mas, devemos imaginar que era dando uma boa citafã, galera. Tivemos mais de mil likes naquele vídeo. Eu trago mais. Este mês de novembro, pode ser que tenhamos o WhatsApp do canal. Pode ser que não. Eu já avisarei vocês durante os próximos dias. E a oportunidade que tem para mandar o centro. Era para ter ampliado, galera. E aí E aí E aí E aí E aí O gol era do jogo, primeiro gol era do jogo O final do jogo. Essa voga não foi apenas o Guilherme. Nem para um e nem para o outro. Os jogadores já la reventaram. Ojo, que este tem potencial. O árbitro levanta o cartel. Se vai jogar dois minutos mais. Aí se precipita e fica atascado no jogo fora de jogo. Eu tinha medo do jogo. E a pelota, Marito, chegou como um peluche. Não pode dizer que chegou suave. Deixa o peluche em casa. O pitoso final que arranca uma esplêndida ovação dos locais. Essa diferença de dois gols é o que vimos no partido. O rival nada pudo fazer. Aqui o Guilherme. O Guilherme tem uma atuação correta no partido de hoje. Não sei se pode se calificar como excepcional. Mas um bom partido se jogou. A verdade é que nós temos visto os partidos melhores. Hoje, há marcado de penal. Como ganaram, está a coisa bem. E está um a um. Se não fosse os penaltis, galera. Que bom serviço. Não deixa de cair o gol. Que bom. Que bom. Que alegria no equipe, o que quedaram. Vamos ver se decide mandar um local. Colaborei? Vamos ver o local do projeto. Vamos ver. Vamos ver se não conseguimos. Vamos ver no jogo. Vamos ver. Vamos ver o jogo de jogo. o corner, joga em corto e pega com um tubo GOOOOOOOL se torna mais gol, descanteita mas falta o goleiro da man mas falta é complicado galera, vamos lembrar também temos mais os ovos atajada maravilhosa se estirou tudo o que dava senhores, esta jogada esta parada ojo que cai gol relampagueante a atuação do arquero a verdade é que a reação deste arquero foi fenomenal para meterse de novo no partido uma oportunidade claríssima é uma pena estas posibilidades que estão errando facilita se perdeu a capacidade de empatar o árbitro não quer aceitar nada deste jogo amarilla é tivemos vários jogos melhor esqueça que galera os dois times ficaram meio bobinhos hoje é não posso dizer no sentido que fizeram as coisas só para fazer que é fazer o o jogo com muitos gols não foi hoje o o o caso então então vamos ver o que aconteceu galera no jogo de amanhã porque fizemos dois jogos amanhã é então esse foi o jogo de hoje vamos ver o que vai ser amanhã nossa senhora nossa senhora esse vai ser o meio dia esse vai ser o meio dia e esse vai ser as quatro ai 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 de passar do manhã ao meio dia é outro que não esqueci de mostrar mas não vou mostrar o do meio dia não é muito obrigado a todos por terem acompanhado é compartilhar o vídeo no canal lembrando teremos muitos jogos como estes teremos essa semana aqui no canal estamos chegando no final da bundesliga e como acontece galera como acontece aqui com a bundesliga nos próximos episódios valeu o falou e aqueles de vocês os cartezinhos marotos pra vocês valeu fui e e e e e e e